O drama do morador de Lajeado, o Rodrigo Corbellini. Ele já virou quase um personagem aqui do nosso Umbral da Noite. Em oito meses, ele foi vítima de três... Aliás, ele foi vítima três vezes das enchentes. A gente acompanhou cada uma delas. Nesse depoimento de ontem, o Rodrigo pediu ajuda para reconstruir a sua casa e hoje ele quis agradecer as doações que ele recebeu depois do programa. Quem sabe não tenha sonho no meio. Vamos dar uma olhada? Boa noite, pessoal. Estou aqui de novo. Uma alegria no rosto depois de oito meses praticamente só chorando. Agradecer a todos que me ajudaram porque praticamente eu estou com o terreno já garantido graças a vocês. Dizer que falta muito pouco para mim conseguir comprar minha casa. As crianças estão faceiras, minha esposa faceira. Eu queria agradecer vocês. Para vocês não têm noção da tamanha importância que é a doação, a ajuda que vocês têm dado para nós, para o povo do Rio Grande do Sul. Nós estamos precisando muito. É muita, é muita gente também nessa mesma situação que eu. Eu hoje posso dizer que eu sou uma pessoa diferente. Eu estou super feliz, super contente. Já fui dar uma olhada no terreno lá onde eu olhei. É bem longe do Rio. Eu peço um pouquinho mais da colaboração de vocês. E o meu Pix continua o mesmo. É 519-9928-8189. Muito obrigado mesmo de coração e que Deus abençoe todos vocês. Sabe o que a gente acha legal, Rodrigo, que sua família de novo está faceira. Foi muito bonitinho você falar isso, tua mulher, tua esposa está faceira, seus filhos são faceiros e que venha mais desse sorriso em todas as famílias gaúchas que a gente está torcendo sempre. E quanta resiliência, né? Muito. Quanta resiliência. Você perder tudo, três vezes, imagina. Você perde, monta, perde, monta, perde, monta. E traz um depoimento desse de gratidão no coração, agradecendo a todo mundo. Realmente é muito bonita essa história, assim. E que ela tenha um final cada vez melhor, né? Que essa felicidade nunca tenha fim. Só aumente cada vez mais. E olha, o Sul, a gente sabe, né? É só lembrando, a gente tem que agradecer você que ajudou com essas situações, né? Claro, óbvio. A gente está muito feliz por tudo e a gente sabe que você, a gente pode contar com você. Isso é incrível. Não, o Rio Grande do Sul está mostrando isso, a força da solidariedade do povo brasileiro. Tem gente de outro país, de vários outros países que estão ajudando o Rio Grande do Sul. Essa movimentação está muito bonita mesmo, né? Mostra o ser humano como deveria ser sempre. E o Sul precisa da ajuda de todo mundo. A gente continua ressaltando isso aqui. E nós estamos aqui fazendo a nossa parte, né, Zeca? Total, e por isso mesmo, no próximo...